A solenidade começou com o hino nacional. O ex-ministro da Segurança Institucional, Sérgio Tigóin, deu início à transmissão de cargos ao entregar o comando do GSI ao general Heleno. General de quatro estrelas da reserva do Exército Brasileiro, ele assume a pasta responsável pela coordenação da área de inteligência do governo, a qual se subordina a Agência Brasileira de Inteligência, a PIN. A nossa missão no Gabinete de Segurança Institucional é basicamente tratar da segurança e das viagens do presidente da República, mais ainda, cuidar do sistema de inteligência brasileiro, ser o cabeça desse sistema, me tornando alguém capaz de estar junto ao presidente, levando as informações. Carlos Marum, ex-ministro da Secretaria de Governo, transmitiu o cargo ao general Carlos Alberto dos Santos Cruz. O general de divisão é engenheiro civil. Comandou as tropas da ONU na missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti. Já na reserva, foi chefe da sessão de assuntos militares da Secretaria de Assuntos Estratégicos da Presidência da República. E de abril de 2017, a junho deste ano, o general Santos Cruz foi o secretário nacional de segurança pública. Aqui nós estaremos sempre de portas abertas a todos os prefeitos, aos governadores, a todas as instituições, a todos os movimentos sociais, a todos os organismos, independente de qualquer outra consideração. Ronaldo Fonseca entregou o comando da Secretaria-Geral da Presidência da República para Gustavo Bebiano. Advogado, possui mais de 25 anos de experiência na advocacia civil, empresarial, comercial e contenciosa. Ao lado de Jair Bolsonaro, desde 2017, atuou como um dos principais articuladores na campanha presidencial que o elegeu presidente do Brasil. Esperamos, pela primeira vez, de verdade, que o liberalismo econômico seja implementado a favor de todos nós. Excelentíssimo senhor ministro Paulo Guedes, confiamos no senhor e na sua equipe econômica, na equipe econômica pelo senhor constituída. O Brasil é gigante, jovem, impávio do colosso, e não deve temer a luta e o lugar de destaque que lhe é de direito. A transmissão de cargos aconteceu num clima de cordialidade entre antigos e novos ministros. Este foi o primeiro compromisso oficial do presidente Jair Bolsonaro, que tomou posse ontem. O ex-ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, foi o último a fazer a transmissão do cargo para o ministro Onyx Lorenzoni, deputado federal há 16 anos. Onyx é médico veterinário e iniciou sua atuação política como dirigente de entidades da categoria no Rio Grande do Sul. Eleito deputado federal por mais quatro anos em outubro, vai estar à frente da pasta que coordena a articulação política do novo governo de Jair Bolsonaro com o Congresso Nacional. O agradecimento que nós temos que fazer a este homem é porque ele foi capaz, carregando princípios e valores pelas ruas do Brasil, de recuperar a esperança, de viver sem medo, de olhar para o futuro com a certeza de que há futuro. E, principalmente, aqui dentro, tem inúmeros amigos e amigas que pensavam em sair do Brasil. Hoje não. Hoje querem, junto com o seu convite, construir uma grande nação chamada Brasil. E eu, neste momento, peço que todos nós possamos agradecer, com uma salva de palmas, o homem que trouxe de volta a esperança verde e amarela para o Brasil. Obrigado. 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 Obrigado.